Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória. Queria saber como você pode, você mesmo comentou que você não gostou muito de uma certa parte do jogo, que o Palmeiras poderia ter um volume mais alto. Como conseguir esse volume mais alto mesmo com o campeonato bem encaminhado para vocês? Olha, a experiência a mim diz-me que dentro de cada jogo há vários momentos. Há vários jogos dentro do mesmo jogo. Nós entramos fortes, conseguimos fazer um golo, a seguir o nosso adversário reais, porque sempre que há um golo há uma reação do adversário. O golo é um fator que provoca reação, seja na equipa que está a ganhar ou na equipa que está a perder. E nós a partir de um momento, como te disse, deixamos de manter os nossos momentos de pressão. E às vezes o fazer golo muito cedo acontece isso. Já fizemos, agora vamos tentar controlar. Não é porque a gente peça um bocadinho de quase que inconsciente os jogadores, mas a verdade é que nós fomos à procura de segundo, não conseguimos. Conseguimos depois na segunda parte, mas dentro do mesmo jogo há vários jogos. E nós temos que apanhar, quando temos o nosso momento do jogo, temos que o apanhar. E apanharmos na segunda parte, fizemos dois, podemos ter feito muito mais, tivemos transições, o resultado deveria ter sido outro pelo volume criado. Mas pronto, resumidamente, respondendo à tua pergunta, o jogo tem vários momentos e nós temos que os entender e o nosso adversário também tem sempre uma esperança de conseguir vir aqui e poder fazer qualquer coisa. Mas acho que a nossa equipe bateu bem e eliminou essa esperança. Obrigado. 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 Obrigado.